Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Summertime Saga. Galera, primeiramente notícias sobre a nova versão 0.19, que segundo o site oficial do jogo está a 88%, então está aí a todo vapor e esse mês eu acredito que saia sim. Então bora todo mundo no hype aí para ver quais serão as novas atualizações aí com a Eve, que é uma personagem que muita gente tem curiosidade de conhecer a história. Outra coisa, galera, é agradecer o último vídeo, que teve bastante joinha, o YouTube aumentou a relevância dos vídeos, e pedir para que vocês continuem, porque é o único jeito que eu tenho de combater o pessoal de outros países que estão entrando aqui só para ofender o titio e para dar dislike, sem assistir, sem saber nada do que eu estou falando aqui no jogo, só entram para isso. Então o jeito de combater isso é só o joinha de vocês. Beleza? Eu agradeço muito e vamos lá rapidinho, porque hoje eu acredito que a história é um pouco longa e é uma boa parte dessa atualização 18.6, viu? Que se trata principalmente da Jane. Então bora lá. Tá falando aqui que chegou o final de semana. Então nós estamos no sábado, isso é importante para essa missão, viu? Eu vou explicar agora para vocês. Aqui, ó. Devemos conversar com a Jane no final de semana. Então vocês, por exemplo, chegaram nessa parte que eu estou e travaram o titio, eu não consigo ter essas cenas com a Jane, não consigo conversar com ela. É porque vocês têm que fazer isso no sábado ou no domingo pela manhã. Então não adianta vocês tentarem fazer essa parte em outro dia da semana. Isso porque ela só vai para a piscina no sábado ou no domingo. Então os outros dias vocês não vão conseguir fazer essa missão, ok? Então podem fazer outras coisas aí. Quando chegar no sábado, vocês vão estar no dia correto para realizar essa missão, ok? Bora lá. E a Debbie conversou um pouquinho para ele, uma conversa matinal mais tranquila com a gente. E ela falou que queria encontrar com a gente, que queria pedir uma coisa para a gente fazer um favorzinho para ela. E a gente vai encontrar com ela já já, mas a Jane apareceu aqui. Ali ela está falando que o trabalho dela fazendo as lives não é para a gente ficar convencido porque os fãs gostam que ela nos chame para as entrevistas, para a gente ficar convencido e não levar para o lado pessoal. Que lá ela é nossa chefe e ela nos paga por isso. E a gente recebe mesmo. Ela dá parte do dinheiro que ela recebe nas lives, mesmo que pouco, mas ela dá. E ela fala que se a gente não fizer o que ela fala lá como chefe, que vai cortar todo o dinheiro que ela dá para a gente, para a gente participar das entrevistas. E aí fala que fora da live não é para levar para o lado pessoal tudo o que acontece lá. Isso porque ela briga muito com a gente, os dois se dão... sempre trocam tapas e beijos, né? E ela avisa para a gente que isso é justamente para não dar bandeira para a Deb, porque a Deb acha que ela está trabalhando com digitação, quando na verdade ela faz lives pela internet. e ainda abusa da nossa ajuda ainda para fazer as entrevistas dela. E ela fala para a gente nunca se atrasar no dia que ela for fazer as lives. Então está tipo uma patroazinha mimada mandando na gente. Ali o nosso personagem comenta é... Que seja, né? A Deb está esperando por mim, vamos lá conversar com ela. Pergunta, pode vir na cozinha um pouquinho? E aí a gente pergunta, o que foi, Deb? A Jenny está sempre receosa de conversar comigo e eu estou preocupado se ela está comendo bem. Você poderia perguntar para ela se ela gostaria de algo no café da manhã? E o nosso personagem fala, ah, eu acho que não. Ela nunca, ela sempre diz não. A Deb ria, é provavelmente. Mas obrigado, docinhos. Sem problemas. E aí o nosso personagem repete, né? O que seria a missão. Fala que a Jenny está sempre ao redor da piscina nos finais de semana, como eu já disse. Então a gente tem que perguntar para ela, agora mudou a missão. Se ela quer alguma coisa de café da manhã e papiar com ela. Já que ela evita muito conversar com a Deb, porque ela mente sobre o emprego dela na internet. Então bora ver o que ela quer. Bom dia, hein? Aí o nosso personagem está dando uma de gado de novo. Você quer que eu mexa o guarda-sol para você não pegar tanto sol? O que? Não. Mas... Eu não estou aqui pela sombra. Eu estou aqui pelo bronzeado. Só estou tentando relaxar. Ahn. No entanto, eu nunca me bronzeio. Não? Eu só me queimo. Tá certo. A pessoa, quando ela tem a pele muito clara, ela tenta pegar um bronzeado bonito e acaba pegando um vermelhidão na pele feiosa, cheio de bolha. Então acaba se queimando e nada de bronzeado. E aí o nosso personagem ri? É, eu também. Então, a Debbie pediu para eu perguntar para você. Três pontinhos, foi interrompido. E aí ele olha para o lado. E aí ele olha para um lado, aponta. O que é aquilo? quem é esse? Hum? Aí aparece o cara de binóculo espionando a Jane na piscina. Galera, esse sair som de buzina aí, tá vindo da rua aqui, tá bom? E não para. O cara, não desconfia, não para de buzinar aqui na rua. Então peço desculpa aí para vocês. O que é que ele está fazendo? De novo? Esse fanfarrão filho da mãe. Já é a terceira vez esse mês. Aí ela grita para ele. O meu namorado vai chutar você, seu espião. Namorado? Não fique aí. Vai dar um soco naquele cara. Você me chamou de namorado? O nosso personagem não se concentra no que é para fazer. Ele se concentra em outras coisas. Sério? Tá aquele fanfarrão me espionando e você fica preocupado com isso? A Jane fala. Certo, desculpa. Corra antes que ele fuja. Nosso personagem correu atrás dele. Mas ele já tinha uma boa vantagem e conseguiu se esconder. E o perdeu de vista. Então não podemos pegá-lo. Ei, cadê o cara? O que aconteceu? Ah, ele caiu fora. Ah. Quem que era esse cara? Pergunta o nosso personagem. Ah, é só um desses caras que... Fanfarrões que vivem aqui espionando em volta da piscina. Cara, eu gostaria que alguém ensinasse uma lição para esse cara. Nosso personagem dá uma risadinha. Por que você está com essa cara? Você me chama de namorado. Ele é muito besta. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu só estava tentando assustar aquele cara. Isso só aconteceria no seu sonho, seu perdedor. E caiu fora. Ah, é muito bom ouvir a Dini falando que eu sou namorado dela. Cala a boca, Titi. Ela grita de longe. A gente ri? Hum. Isso parece o bilhete de uma sala de cinema. Eu me pergunto se o cara que estava aqui espionando que deixou cair isso. Eu vou olhar isso depois. Talvez eu deva encontrá-lo nesse lugar. Encontrar algo nesse lugar. Então aqui não adianta a gente ir lá conversar com a Jenny. E aqui já muda a missão novamente. A gente deve ir até o shopping. Nas proximidades ali da sala de cinema. E ver se a gente encontra pistas sobre quem estava espionando a casa. E assim, não é... Pelo que a gente viu das imagens ali. Não é grande novidade que é esse cara aqui. O nome dele é Mr. Bubbles. E esse Mr. Bubbles aqui, se vocês olharem bem. Eu acho que ele é meio que uma paródia que o jogo fez. Os desenvolvedores fizeram. De um ator americano, Seth Rogen. Ele fez filmes muito bons. Sempre de comédia. Tipo, ligeiramente grávidos. Que é muito bom. Um dos melhores. E um dos primeiros que eu vi dele. Ele fez também Elfim. Que é muito engraçado. E um dos recentes aí que deu polêmica. Foi o que ele fez com o ditador norte-coreano lá. Que eu esqueci o nome agora. Que vai falar... A Entrevista. Se eu não me engano, o filme se chama A Entrevista. Fez agora também. Ele é bom, mas não é tão bom igual os outros, não. Eu prefiro os outros. Agora, atualmente, ele anda fazendo muito filme ruim, viu? Mas os antigos... Nossa, estava muito bom. Tem uns que são muito bons. Então, aqui, ele conversando com a Cassie e com a Lily. A Entrevista. A Entrevista. Música Já vou traduzir o que eles estão falando, tá bom gente? Aqui é muita coisa, eu prefiro sintetizar aqui para o vídeo não ficar tão longo Música Música Então, Mr. Bubbles, aparentemente os três acabaram de sair de uma sessão de filmes Não, os três não, ele trabalha aqui, parece que as duas saíram da sessão de filmes, isso não deixa claro Mas ele baba o ovo do filme, que elas viram e falam, que é muito bom, que é muito legal Pergunto o que elas acharam e a Cassie fala, ah eu não achei aquilo tudo não Ele fala, que você é maluca, esse filme é muito bom, eu adoro esse filme, sou um grande fã Ela fala, ah não sei, acho que eu estava com um hype muito lá em cima Quando eu fui assistindo eu achei aquilo tudo, eu acho que o mercado já está saturado de filmes de heróis Tudo indica que era um filme de herói Ele fala, nada, você não sabe o que é bom E começa a contestar Então já meio que desanima ele, dela não ter gostado E aí a Lily dá a opinião, ah eu gostei Ele fala, isso aí, essa é minha garota, qual foi a parte que você mais gostou E ela fala assim, ah eu gostei da parte em que o protagonista musculoso tira a camisa Eu achei muito legal, eu gosto muito dele, eu queria ver mais desse ator e tudo bem, blá 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 E ele começa, ai meu Deus, mas você só gostou do filme por causa disso? Ela é Ele fala, pô vocês estão estragando o filme disso, de meus filmes favoritos pra mim Então Ficou meio decepcionado, porque uma não gosta e a outra gosta de nada a ver do que ele gosta Se é que isso faz sentido Quer se pede desculpa, desculpa, Mr. Bubbles O assunto meio que morre ali, não, tá tudo bem Vocês não gostaram? Tudo bem, eu gosto muito E aí, mudando de assunto, ele pergunta para os meninos, e aí, o que vocês vão fazer hoje? Ela A Lily Ela trabalha com cosplay, né, com lojas de quadrinhos e cosplay Ela própria faz cosplay E ela falou que está arrumando um novo traje de cosplay pra Cassie Então ela já vai dar uma olhada hoje Ah, a Cassie fala, finalmente chegou Sim, eu só vou levar pra casa e fazer alguns ajustes Legal, eu estou animado em tentar Alguma coisa nova como isso Sim, você vai ficar incrível, diz a Lily Ele pergunta se também vai fazer cosplay com a Lily Ela falou, ah, eu precisava de... a Lily falou, né, eu precisava de mais gente pra fazer cosplay comigo Porque o pessoal que faz cosplay, gente, geralmente eles já trabalham com isso, né Assim, o emprego permite que eles usem roupas de super-heróis, de games, de filmes, essa coisa toda E eles trabalham com isso e, na verdade, eles gostam de andar fantasiados dos seus heróis favoritos No dia a dia também Então ela arrumou uma amiga aqui, que é a Cassie Que está disposta a também fazer cosplay com ela O Mr. Bumbles fala que não achava que a Cassie iria topar fazer esse tipo de coisa Ou que gostasse de fazer cosplay Ela fala, ah, como eu posso dizer isso? Só a Lily me convenceu Só isso Essa vai ficar incrível, eu prometo Ele comenta aqui Ah, então vai gerar uma onda de fãs No... Nos sites relacionados Ah, tá tudo bem, nós podemos lidar com isso Fala Cassie A Lily fala, agora nós precisamos Convencer o Mr. Bumbles a fazer isso com a gente também Não, isso não vai acontecer, Lily Uma pergunta, por que você não faz parte do nosso grupo? Ah, vocês querem que eu brinque com vocês, mas vocês querem me vestir como hobbit ou alguma coisa desse tipo? A Lily fala, é mais ou menos isso Faça isso Ele fala, não Ah, vamos lá, nós estamos precisando de mais gente Vai dizer que você não quer Ver Brincar com duas lindas garotas Olha, se vocês me arrumarem um traje de bárbaro ou alguma coisa do tipo, eu posso considerar Mas sem chance de vocês tentarem me vestir como um hobbit Ok Eu vou pensar em alguma coisa desse tipo Ela dá uma risadinha Ela fala, a Cassie meio que pergunta o que ela estava pensando E a Lily fala, e aí, quando você sai? Porque ela deve fazer ele experimentar algum traje de cosplay que ela tem em mente Ele fala que sai por volta das nove e meia Ela fala, ah, que pena Eu não acho que a gente vai festejar com novos trajes hoje, então Ah, cara Que tal a gente fazer isso outra hora? Claro, desde que você traga comida da próxima vez Sim, tudo bem Eu compraria alguns hambúrgueres Combinado Vejo vocês depois Diz a Lily Cassie Tchau, Bubbles Até mais tarde Cassie E até mais tarde, Lily Então, uma conversa ali mais nerd mesmo Sobre filme Sobre cosplay Sobre cosplay E sobre ele participar Do grupo Dalila de cosplay também Aqui está ele Pensando o nosso personagem Esse cara que estava espionando A Gene E aí Com licença Ei, cara Como posso a Ju Meio que três pontinhos ali Oh, caramba Olha, cara Isso não é o que você está pensando Ok Você é o cara que estava espionando a Gene? Diz o nosso personagem Espionando? Não, não Eu não estava Eu acho que é alguém que se parece muito comigo É, cada um Então você disse que nós Estava espionando ela Eu só queria Ah, agora Ele está explicando aqui Eu só queria que ela Me desse um autógrafo Eu posso justificar isso Para você Eu não sei como Ah, por que não? Você estava escondido nos arbustos E com binóculos Sim, eu admito que parecia ruim Mas Eu não estava espiando Eu estava só esperando Um momento oportuno Momento oportuno? Para quê? Diz o nosso personagem Para falar com a sua namorada E pedir um autógrafo Cara, como isso foi acontecer? Pergunta Como você encontrou Nessa casa? Então, eu vi ela aqui Outro dia Fazendo algumas coisas E eu segui ela até em casa Nossa Isso Isso tem que parar O quê? Por quê? Você sabe O que você está fazendo É ilegal, certo? Você não pode só Ficar Estalqueando A Jane Estalqueando É tipo Espionando Você pode ficar Seguindo os outros Espionando os outros No dia a dia Ilegal? Sim, isso é crime Cara Você não vai Quero dizer Eu não Ficou meio sem jeito Nosso personagem fala Olha Eu não pretendo Eu estava tentando Ser um espião Eu só realmente Queria um autógrafo dela E talvez um abraço Isso não vai acontecer Ele que já conhece A Jane Sabe que a Jane É mimadinha Detesta Os outros Pedindo elas coisas Tentando abraçar Aquela coisa toda Ah, eu sei Que tal se eu der a você Alguns bilhetes De cinema Algumas entradas Para o filme de cinema Grátis Como forma De me desculpar? Você está tentando Me comprar? Não, não Eu só estou tentando Ser legal Eu prometo É, eu acho que O filme de graça Vai ser legal Beleza Você não vai Se arrepender disso Obrigado por deixar Esse assunto Entre nós Uhum Só se lembre de Não 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 stalkear mais Beleza Eu vou fazer isso Me lembrarei Disso, né No caso E galera O vídeo aqui Eu estou olhando Está ficando bem longo Por causa das traduções Mas nós abrimos Mas nós abrimos aqui Uma parte Aqui de assistir um filme Que é da atualização 18.6 Que é extremamente nova Da história da Jane Eu vou dar sequência Nessa parte Porque se eu começar Agora Ela vai triplicar O tempo Que é bem grande Então sigam Essa parte No final de semana Se aparecer missões No início do dia E vocês não conseguirem Falar com a Jane Na piscina Esperem Se no sábado não deu Esperam no domingo Talvez no domingo dê E se não der Para falar com ela No domingo De manhã também Só vai dar de manhã Para falar com ela Ou vocês voltam No save No próprio sábado De manhã Que talvez não apareçam Essas missões Interrompendo A parte da manhã Ou então Vocês vão ter que Passar uma semana Mesmo Para conseguir Encontrar a Jane Na piscina No final de semana De manhã Beleza Galera Muito obrigado A todos Que assistiram Até aqui Se vocês quiserem Ajudar o titio Sobrou um troquinho Do pão Pode acessar o link Do Patreon Que está aí Na descrição E no mais É isso Valeu